Quando o claro do sol vai despontando O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Um forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Um forró, vaquejada e mulher É um forró mais cruz com leite